Ah pessoal, parece que não choveu Hoje vai dar uma chuva Não choveu ainda, ontem não choveu Não choveu, mas está com cara que mais chuva Olha o pezinho de maga do vizinho O menino gosta dessas magas Mas aí chuva, meu povo Chuva para cuidar das plantas, das frutas Olha a acerola Meu pezinho de acerola Agora a carrequinha está com força Está com força Cheio, cheio, cheio de acerola nova Poudei ele E agora Está vendo pessoal Será ali não Aí pessoal, quando ela está madura Tiro, coloco no congelador Aí fica guardado lá Para fazer suco Olha o pezinho de morango Tem que mudar ele daqui Para fazer suco Meu filho ganhou uma mudinha Na escola Foi a professora Que foi a professora que deu para ele A professora se aposentou E deu uma mudinha para ele Falou leva essa mudinha de morango Para você lembrar de mim Meu filho Arthur Aí ele trouxe Eu estou aqui Para lembrar da professora dele Que se aposentou Não dá aula mais E aí está aqui Sempre eu cuido dele, né? Desses pezinhos de morango Esse morango é pequenininho Mas é uma lembrança da professora dele pessoal Tem uma cebolinha aqui Vou ter que botar mais ferro, mais adubo Então Mas está aqui Minha cebolinha Tenta assim Nesses carrinhos de mão Tudo vira vaso, né? Vira pronto na vaso Vou botar minhas acerolas aqui Tá cheio, cheio de acerolas Ó pessoal Vai dar uma cerolinha Amadorinha Vai dar muita cerola Muito, muito, muito O meu pé de cacto Olha o tamanho dele, ó Esse pé de cacto aqui Tipo o mandacaru, né? Tá aqui debaixo Do pé de urumcum Onde faz corão Tá aqui debaixo na santa Esse aqui Foi meu filho mais velho Que plantou Meu filho mais velho Mora no Goiás Também Mora aqui no Goiás também Aí planta essa mudinha Vê se não dá caro Vê se não dá caro Aí Olha o tamanho que tá Olha que tá grande Subindo aqui no pé do muro Nos pé de cacto Nos pé de cacto Aí tem esse outro aqui, ó Esse daqui pessoal nasceu Dando uma planta Eu tinha um vaso de planta Ele nasceu e aí ficou até aqui Esse daqui É tipo um pé de palma Mas a sombra do Do pé de manga Ele não tá bonito não Mas eu tenho que fazer uma muda Vê se o pé de palma cresceu Olha, já passou do muro Tá lá em cima Ele tá aqui Esse muro Tô morrendo essas placas Porque tá na sombra Tô aqui no pé de cacto Lindo e maravilhoso Vamos nós Saindo aqui Vestindo, parando lá Saúde na casa do inscrito Mostrando a saída aqui da chacra Voltar vocês pessoal Tchau